O vídeo que vocês estão prestes a ver conta com o apoio da Solverde. Sem eles, seria literalmente impossível fazer um vídeo com um orçamento tão alto. Eles são o principal aposicionador do canal e têm sido absolutamente incansáveis no que toca a apoiar-nos. E eu estou literalmente grato pelo facto de me darem dinheiro para fazer vídeos. E pela forma que me fazem, em que me deixam manter totalmente a minha liberdade criativa e fazer com o apetecer com o dinheiro que vocês me dão. Obrigado. Por isso, vocês gostam do meu canal e apoiam o facto de eles me darem dinheiro para fazer vídeos? Ouçam-me durante apenas... 37 segundos? O Solverde é um site que dizia online e apostas esportivas totalmente legal e nacional. Está em Portugal há anos e é inquestionavelmente de confiança. Se você está a procurar de um site deste género, faço o teu apelo. Escolhe o Solverde. Porquê? Porque é fantástico e dá-me dinheiro. E como é óbvio, se quiserem entrar pelo meu link e utilizarem o meu código, têm acesso a vantagens fantásticas, como por exemplo, quando fizerem o vosso primeiro depósito, recebem em dobro o que depositarem. Recebem ainda no registro, antes se querem meterem qualquer tipo de dinheiro, sem jogadas grátis numa slot. Podem rolar a slot 100 vezes, sem dinheiro e de dobro sair, é vosso. Está ainda a decorrer um torneio de blackjack. Eu jogava blackjack. Era divertido. Vão haver 100 premiados e mais de 5 mil euros em prémios. Basta jogares e já estás a ganhar. Se realmente apoiam aquilo que eu faço e reconhecem todo o esforço e investimento investido nos vídeos, escolham o Solverde. É isso. Muito obrigado, Solverde. Muito obrigado a vocês. Também gosto de vocês. Agora vejam este vídeo. É um bom vídeo. E depois, façam-me um favor. Larguem a merda do telemóvel. Baixem o ecrã. Levantem a cabeça. Olha a vossa volta, meu. Estamos vivos. Mas estamos a morrer. Portanto, não percam a puta da vossa a vida toda na merda do telemóvel. É isso. Espero que desfrutem o vídeo. Obrigado. Beijinhos. Uau, acho que vou desmaiar. Olá, sou eu. O João Sousa. Um bocadinho. Mais para aqui. É isso. Olá, baby. Sabem, eu acho que não há nada que eu gosto mais do que viajar. Há uma certa magia em estar num país onde nunca tivemos, rodeados de caras que nunca vimos, com os pés num sítio onde nunca pisamos, interessados e entusiasmados, com tudo à nossa volta. Isso é fantástico. Acho que é por isso que as pessoas vêm de férias. Então, eu decidi fazer uma viagem. Nada mais, nada menos do que a cidade. Do amor. Percebem-me que aqui diz love? Isso é amor. Uma viagem a Paris. Mas, como é óbvio, a diversão tem mais valor se for partilhada. Então, deixem-me apresentar-vos os meus amigos que me vão acompanhar nesta fantástica aventura. Primeiro, e como é óbvio, indispensável, Guita Pimpolho. E acho que é que eu ia relaxar, mano, a fazer umas mãos séries, hein? Guita Pimpi. Eu adoro este homem. Gravar com ele sempre foi sobre fazer-o sair de casa, experienciar novas coisas, dar-lhe vida. Então, como é óbvio, crucial tê-lo nesta viagem. Podemos acelerar? Abre a porta! Está tudo? Trouxe um pequenar almoço, mano? Trouxe um pão. Um pão, mano? É. Porto para Paris. Vamos a Paris, baby. A sério? Amanhã. Obrigada, puto. Vem também conosco o César. Estou sempre a fazer-lhe bullying nos vídeos, então estava na altura de fazer alguma coisa boa por ele. Eu queria fazer-lhe uma surpresa, então decidi fazê-lo com uma abordagem com a qual ela já estivesse habituado. Virei, Pimpi. Isso vai aqui difícil, pega. Pega essa instrução, ainda lá. Pega lá nessa merda. Foi o que tu pediste, pega. Pega, foi o que tu pediste, está muito rápido. Porto para o paraíso. Sim, amanhã. Fiz. Vem também connosco o João. Ouve, nunca recasso. Ele saiu de uma relação há pouco tempo. Ele foi traído, então precisa de passar algum tempo de cuidado com os amigos. E eu acho que pelo facto de ele estar solteiro recentemente, acho que não vai ser difícil convencê-lo. Johnny, como é que é? Olha, gostava de perguntar se gostavas de ir connosco, fazer uma viagem. Vamos, vamos, onde, quando? Amanhã. Ok, bora. E por fim, meu colega de casa, o Torres. Este liso me pertence a ver de barro de Torres. Não é, liso. Eu adoro de Torres. Existe só um problema, eu tive a fazer quantas e talvez não consiga pagar a viagem dele. Então eu vou conviá-lo e perguntar se não se importa de pagar a dele. Espero que não se importe. Eu queria a vos ter-te a viagem, só que eu comecei a fazer as minhas viagens, o meu. Pobre de merda. Obrigado. Agora que a equipa está apresentada e todos os detalhes estão tratados, que a aventure comece. Porque eu não sei dizer em francês, então é que comece. Falta ao João e ao Torres, ou são atrasados. Algum de vocês está a falar francês? Um bocadinho, não sei. Fala. Este homem é um traficante. Este homem tem droga na mala. Cala, tomo nada. Onde é? Algum líquido? Não. Mas este homem é que é uma lá, tem droga. Se vés líquidos, tem estirá-los. Está à mão a tudo. Líquidos, mano. Olha lá, é líquido. Torres. Jhonny. Você já as maras, meninas? Essa câmera está boa, é grande? É nova. Sério? É nova a minha câmera. Custou 6 mil euros. Esta câmera custou 6 mil euros. O microfone está aqui. Tem que ser aqui, mano. Isso aqui. Dá-lhe-se a chantela lá, vê como há. Melonceleste, vou lá, sempre para trabalhar. Moi e João, arrivei a Paris. Oh, trabalhei. Je suis merci. Yeah, très bien. Moi, c'est bom. Voilà. Vai ser isso para ti, João. Yep. Ui, isto me dá, mano. Deixa-me ajudar-te. Tenho que largar um bocado. Vai-me dar a carne de coxiga, pô. Podes assim, I am one, podes? I am one, I am one. Viram ele disse a frase? Olha, met o filho da puta do cinto. Então, moços, pergunta-me, mas é onde é que se arranja vim de tinto. A ponta é a ponta é a ponta. A ponta é a... Vamos a passar por o oceano, mano. O que estás a fazer? Não, estamos a chegar a partir. Eite. Noi. O que estás a fazer? Estou a contar ordem... Estou a contar... Inglês. Noi e o meu amigo João, arriver em Paris. Está parecido um tag, então. Já, está, está. Puto, és um artista nato, completamente. Ah, não sei se é artista. Oh, mano, és demais. És um artista nato. Isto que eu acabei de fazer foi arte. Ele é artist music. Ele é artist. Já viste o pão liberal, tu és com o uso da palavra artista? Já viste que chamas artista a qualquer pessoa que se expõe? Artista, comédiano, comédiano, artista. Isto é comédia? Isto é comédia. Oui, oui, se é bom, se é bom. Está bem, estamos juntos, mano. Paz e anemia. Paz e harmonia. Anemia, mano. Falta de ferro. Sim, sou mesmo a Ligarte. Ya. Sei que estou a obcecermos regras e eu já não faço... Não é assim a música, bro. Sim, mas isto é... E não voltas a desrespeitar a barba de timoco dessa forma. A charada de barba de timoco. Pá! Tem que dar uma mensagem para a barba de timoco? Um grande abraço. Aqui estamos na unha elegante cidade de Paris. Cheira a... tabaco. Ah, João. Sabá? Sabá? Una... Una questione. Ah... Ah... Oh, no. E... Português? Ah, vamos embora. Por amor de Deus, vamos embora. Ah, ok. Thank you, thank you. Está bem. Aqui estamos, não. Aqui, Edu. É o meu quarto. E o teu? Uau! É o quarto de torres. César, tu vais dormir aqui no sofá com o Guita. Os dois. Dormes com o César, mano? Cuidado, tranquilo. É um rapaz fixe. Assim pertinho um do outro. Ah... É a cidade do amor. Aproveitem para conhecerem-se melhor um ao outro. Explorarem uns corpos um do outro. Uau! A linda cidade de Paris. Que elegante! Sorry! Madame! Madame! One question! Nós não sabemos onde é que o Guita está. Só que quando eu tenho o esporte eu consigo ouvir o microfone dele. I can take your Instagram. Se é possível ficar com o Instagram? A rua, não? Hum? Não, a rua aqui. A rua? A rua? A rua, a rua. A rua é a rua. Ok. Onde é que o Guita está? Onde é que eu posso? Você está guardando o prédio, mano? Que estás a fazer? Bárbara, bar, club... Eu acho que é assim. Hum? Não sei. Ok. Bárbara, discoteca, dança, dança, chante... Eu não vou para a discoteca, não sei. Ok, ok. Obrigado, obrigado. Descoteca? Eu não sei. Ok, ok. Vai, vai. Desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Não, eu realmente não sei. Ah, ok, ok. Há aí o famoso Portugal Guita Pimpolho. Meu nome é... Kiss? Kiss? Não, não, não. Ah, ok, está. Obrigado. Está na altura da entrevista. Pode ficar com o phone number? Olha então. Fala-te embora. Anda comigo. Meu nome é Guita Pimpolho. Olha comigo. Ah, putz. Ah, você está a te portar bem, mano. Ah, João. Não dá para te portar bem, já. É, calma, gente. Ela está toda contente a parecer, mano. Deixa-me falar com ela. Ah, lá. Phone number? What's up? Communication? Queixa? Olha. Oui? Ok. Espera aí. Podes dar? O que é que está a acontecer? Estou em choque. O Guita está em Paris há 20 minutos e terá este momento literalmente no meio da rua a sacar o número. Impressionante. Temos de aplaudir o homem. Aliás, palmas. Tu sabes, Guita, acho que nunca mais vou questionar os teus métodos. Funciona? Sim, eu acho que exatamente funciona, putz. Se às vezes, tipo, estás a roçar um bocado o limite da questão sexual. Estás. Estás. Não, putz. Estás a ser simpático e educado com a ética de ontologia, putz. Ok. Ovos. O que é isso? Spin-ups, mano. Baguete. Alguém quer dar graças? Vai para o pessoal? Amar, acho que isso é o sério. Não, me desculpe. Não, não sei. Não, não sei. Fala português. Amar, isso é sincero. Vou usar, ok? Ok, é isso, é isso. Amar, é sincero por aquilo que te sentes grato e agradecer. Estou a te plorar. Obrigada do fundo do coração. Com muita emoção, sensação metáfora que te falo igual descobre a sua função. Isto é música, é paixão, é sensação, é tudo o que pode sentir. Estamos aqui em Paris, em France. E esperem por novidades. Muitas curiosidades irão estar disponíveis brevemente online. Não fala com estas coisas. Não, não. Era uma palavra de graça. É em francês. Ele diz em francês. Ele diz em francês. Algumas coisas têm de ser mantidas privadas. Deve haver algum equilíbrio. Raramente eu com os meus amigos nestas circunstâncias, todos juntos, tive que aproveitar um bocadinho longe da câmara. Vamos dar boa noite a toda a gente. Boa noite Pimpi. Oi puto. Boa noite César. Dorme bem. Descassem bem meninos. Amanhã temos um dia em grande. É sim. Obrigado. Divirtam-se os dois. Boa noite. Boa noite mano. Boa noite João. Boa noite mano. Dorme bem mano. Vocês estão tão bem. Mas tipo estás a brincar. Estás a brincar. Estás a brincar. E se vocês já vão à noite? Estás a passar? Boa noite. Gosto muito de ti mano. Também mano. Fico muito contente de estar aqui mano. Também obrigado. Adoro-te mano. Fiz. Em Paris. Em Paris. Já está a ser abuso. Já está a ser abuso. Já está a ser abuso. Não está a ser abuso. Não está a ser nada a deixar de dar com vocês. Tens razão mano. Tens razão mano. Tens razão mano. Parámos. Já está a ser abusador. Tens razão a ir parar. Ajeleira então. Pai ainda bem que não sei o que paguei a casa não é? Aquele dia. Ainda bem que a calção não está em meu nome não é? Fiz. Vocês estão ouvindo isto neste momento são 5 e meio da manhã. Amanhã vamos acordar por volta das 10 da manhã. 11 máximo. Combinado. Somos 6 pessoas. Vamos limpar isto. A calção do João vai à vida. São tipo 100 euros. Pronto. Uns pratos. Ok. 150. Duzentos no máximo. Limpamos a casa. E vamos explorar a cidade. Porque temos que ver a torre Eiffel. E essas coisas temos que ver. Olha não partiu. Gostas de mim? Gosto. Fiz. Estes. Não quero. Não quero. Eu sou o César. Eu sou covo. Cheiro exatamente de aquilo que eu estava a esperar. Olha. Acabou o puto. Filecito. Acabou. Não importa que eu vá aqui? Eu descanso aqui, mano. É assim. Boa noite. Dorme bem, tá? É que eu tenho que puxar também a medicação de dormir e assim, sabe? Oi João, estás aí? João. Dorme com umas pombas em pé. Sal. Sal. João, levas um chapado ou um panguechá a dormir sem tu queres estar a dormir. Isso é draco. Olha, fiz. Descansa bem. A minha boca está a saber a sal. Descansa. Um beijo na boca. Um momento é que sabes. Obrigado, boa noite. Obrigado. Boa noite. Até amanhã. No próximo episódio. Eu vou achar-me o Luís mais conhecido pelo Gui Tepinho Polho. Estou em Paris. E vou-me encontrar com uma prostituta. Um beijo na boca. Você vai viajar no canal. Por favor. Dois é um sal. Ok.